O quarto príncipe de Kakin é um homem estranho, onde seus interesses vão desde uma simples conversa sobre futebol, chegando até a posse de olhos arrancados do massacrado clã curta. Filho da primeira esposa do imperador Nazubi, Uma, Seridoni He é um parceiro da família Hayao Lee, uma das três grandes máfias de Kakin, um completo gênio e um talento raríssimo no quesito do uso de Nen, superando até mesmo Kirua e Gonfrix. Mesmo com tanto intelecto, o quarto príncipe é um verdadeiro psicopata sanguinário e desumano, um açougueiro de ponta. Por mais que tenha uma mente doentia, é inegável que se tratando do uso de Nen, o despertar de suas habilidades, ele está em outro patamar. Quer saber como funcionam as habilidades do quarto príncipe, principalmente a sua macabra besta de Nen? Então se liga que eu vou falar nisso. Agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje, trazendo um vídeo sobre o quarto príncipe de Seridoni He e trazendo a explicação de como funcionam os seus poderes pra lá de curiosas e claro, apelões. Os príncipes realmente tem poderes nunca antes vistos no mundo dos caçadores e o quarto príncipe é o que mais se destaca nesse quesito. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. E agora com vocês todos os segredos das habilidades de Seridoni He. Seridoni He descobriu a existência do Nen após ouvir um pouco sobre as aulas de Kurapiki. Então o quarto príncipe começou a se perguntar qual era a real natureza por trás das terríveis bestas de Nen que cada um dos príncipes possuía. Porém a única que poderia lhe responder é a guarda-costas chamada Teta, com a qual a mesma confirma que Seridoni He também pode utilizar a sua aura. Teta aceita o príncipe como seu discípulo e começa então a lhe ensinar o que é o Nen. Teta fica assustada com o tamanho do talento do quarto príncipe, mesmo sabendo de sua mente doentia. Acaba por final admirando toda a sua genialidade e a velocidade de aprendizado. Um talento único entre os talentosos. Teta admite que se não fosse pela maldade mensurável do príncipe, seria uma fiel seguidora de Seridoni He. E após algumas aulas, o príncipe insiste em fazer o teste da água para saber a categoria de sua aura. Por meio de muita insistência, Teta acaba cedendo ao pedido do quarto príncipe. Nesse dia descobrimos que a categoria de Seridoni He é a raríssima especialista. Assim como Curoro Lúcifer, Neferpitou e o próprio Meruem. O príncipe se encontrar na mesma categoria desses monstros com apenas alguns dias de treinamento, mostra um potencial sem limites. E enquanto continuava o seu treinamento, de uma hora para outra, Seridoni He acaba sentindo uma presença estranha. Sem o seu próprio conhecimento, o mesmo acabou invocando uma segunda besta de Nen. Então além de sua besta original manifestada graças ao ritual da sua família, o príncipe acabou manifestando por mérito próprio outra besta de Nen. Logo após isso, Seridoni He pergunta a Teta se pretendia lhe ensinar técnicas avançadas do uso de Nen. Então a guarda-costas admite que estava pensando em desacelerar um pouco o ritmo devido a incrível alta taxa de aprendizado do príncipe. E o mesmo tentando ser modesto lhe diz que isso acontece quando se lida com um gênio. No entanto, acrescenta que valoriza a Teta e a respeita. Por fim, o treinamento de Zetsu de Seridoni He finalmente começa. No dia seguinte, Teta diz para Seridoni He manter um estado de Zetsu completo. Que é o estado onde você suprime todo o seu Nen e fazer isso durante uma hora enquanto ela tenta distraí-lo. E assim que o príncipe fecha os seus olhos junto com o seu Nen, ele ouve um som parecido com estática e assiste uma conversa que nunca teve com a guarda-costas. Curioso para saber o que aconteceu, o Zetsu acaba sendo desfeito e ele se depara com as mesmas coisas que Teta disse em sua visão. Essa descoberta faz com que Seridoni He perceba que consegue ver no futuro quando está em um estado de Zetsu. E ele também percebe que mesmo que ele mude alguma coisa, todos agirão da mesma maneira que a sua premonição previu. Depois de 10 segundos, Teta conseguiu interagir com ele novamente. O príncipe reativando seu Zetsu faz com que uma nova visão aconteça. O mesmo percebe que o tempo limite da visão são 10 segundos. Que sempre que ele sai do estado suprimido de Zetsu, o tempo corre normalmente como ele previu. Então essa habilidade permite que Seridoni He esteja sempre 10 segundos à frente de todos. Em uma de suas visões, ele vê Teta quebrando uma xícara para tirar sua concentração e a chama de Sádica. Porém o príncipe gostou desse lado da guarda-costas. Mais uma visão acontece e nessa premonição ele vê Teta sacando uma arma e dando um tiro em sua cabeça. Abrindo os olhos, ele vê Teta em sua frente com uma arma. Então o príncipe salta para fora do caminho e é assim que a guarda-costas abre fogo. A canção da caçadora Melody é por fim ouvida. E quando a canção termina, entende que ele estava sob o efeito de uma habilidade nem de outro indivíduo. No caso, Melody. Teta-Dori He promete a si mesmo saber o motivo da guarda-costas querer tirar sua vida. E logo após isso, o príncipe entende a necessidade de diminuir o tempo para se entrar em Zetsu. E a real importância do aprimoramento da sua nova habilidade de premonição. O quarto príncipe está confiante que conseguirá, pois as suas novas metas não são tão pequenas como apenas vencer a guerra de sucessão do trono de Kakin. Mas sim controlar o próprio mundo com seu novo poder. Seridori He é um completo gênio, um talento único, aquele prodígio raro que nasce a cada geração. Em menos de um dia, ele já dominou completamente o Gyo, com o qual usou essa mesma habilidade para fazer o teste da água. De acordo com a própria teta guarda-costas, a aura de Seridori He é de uma natureza sinistra e macabra. O príncipe é tão único que nos dias seguintes já tinha aprendido o Ten e o Ren. O mesmo possui uma quantidade de aura imensurável e gigantesca sem ao menos saber de sua existência. Com certeza, Yoshihiro Togashi vai fazê-lo ficar no mínimo entre os 10 mais fortes de toda a obra pelo desenvolvimento que o príncipe está recebendo. Vale ressaltar que ele conseguiu de primeira fechar todos os nodos de aura em suas mãos. E até mesmo conseguiu estar em um estado de Zetsu completo durante uma hora em apenas 3 tentativas. Porém, o que mais impressiona nesse monstro é o fato que inconscientemente manifestou uma segunda besta de Nen que até o momento tem suas habilidades desconhecidas. Mas, vindo de Seridori He, coisa boa não deve ser. A habilidade principal do príncipe é quando seu Zetsu é ativado. Quando entra nesse modo, consegue adentrar na sua premonição de 10 segundos, chamado de futuro paralelo. Uma habilidade do tipo especialização. A visão é literalmente instantânea e quando o Seridori He está dentro desse mundo, o tempo é congelado. O modo que o príncipe assiste a visão do futuro é bem parecido com a de um programa de televisão, porém com bastante estática. Se depois de 10 segundos de sua habilidade de premonição, ele continuar com os olhos fechados ou cancelar o Zetsu, o tempo volta a correr normalmente fora de sua premonição. É uma habilidade simplesmente absurda porque coloca o príncipe sempre 10 segundos à frente de qualquer oponente. Vale ressaltar que nesse estado, após os 10 segundos iniciais, ele ainda consegue ver e ouvir tudo o que se passa em sua premonição enquanto ouve tudo o que se passa fora dela. Algo bastante interessante e o que torna essa habilidade simplesmente poderosa é que todos os envolvidos na visão, exceto o próprio príncipe, irão agir exatamente como a premonição foi feita. Ou seja, todos vão seguir os 10 segundos vistos, exceto o príncipe que pode fazer qualquer coisa e com isso até mesmo antecipar golpes, tiros, qualquer coisa que seja lançada em direção a ele. Foi assim que ele conseguiu ver o tiro que Teta lhe daria na cabeça e ele conseguiu desviar a tempo. Não sabemos ainda se essa habilidade do futuro paralelo está conectada com sua nova besta de Nen que o príncipe manifestou inconscientemente. Embora as premonições de Tseridoni Ri possam ser vistas no ponto de vista dessa mesma besta, ainda não podemos afirmar. Agora citando um pouco a primeira besta de Nen do príncipe, a besta guardiã, ela é capaz de passar por paredes e detectar criaturas manipuladas por Nen dentro de um raio ainda desconhecido. Pelo que aparenta, a habilidade dessa besta é ativada quando alguém mente. A besta guardiã arranhou Teta após a mesma mentir e tentar matar o príncipe. Então o monstro avisa que a próxima mentira que Teta contar, a Tseridoni Ri, a guarda costas, deixará de ser uma humana. Após isso, Teta desmaia e uma ferida se espalha pelo local em que a besta arranhou. Essa besta parece ser do tipo venenosa, porém como no mesmo caso da segunda besta do príncipe, não podemos ainda afirmar quais são as reais habilidades que devem ser muito maiores do que isso. O príncipe Tseridoni Ri com certeza é uma das maiores apostas dos leitores para uma luta épica contra a Kurapika, principalmente quando o mesmo descobrir que há um membro dos olhos escarlates vivos dentro do navio baleia. A questão é, como o Kurapika vai derrotar um monstro que consegue ver 10 segundos à frente? Será que os olhos escarlates vão ser suficientes e conseguirão sair vivos de um duelo contra a Tseridoni Ri? Tudo que nos resta é esperar para ver o que o príncipe nos reserve em seu futuro paralelo. E é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado, essa habilidade é simplesmente um absurdo, a única fraqueza dela é realmente o estado de Zetsu ao qual o príncipe tem que entrar, suprimindo todo o seu Nen, mas convenhamos que ele consegue ver 10 segundos e quem estiver dentro da sua visão vai fazer exatamente o que a premonição diz. E ele pode se mover, mudar de lugar, fazer qualquer coisa dentro desse período, ou seja, é a habilidade mais roubada de toda a série de Hunter x Hunter. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixe um like. Até as próximas, valeu por assistirem, fui!